Alô, pedreira querida! Chegou a gente! Vamos lá, embaixada! Chega mais! Chega mais! Porto brilha, na aldeia, estendei a letra geral. Sou embaixada da pedreira, a religião do carnaval. Porto brilha, na aldeia, estendei a letra geral. Sou embaixada da pedreira, a religião do carnaval. Quanta emoção! Quanta emoção! Em meu império, outra vez, cantar contente, a bateria do maior cálculo. Que beleza! Que beleza! Dando mais um toque diferente, que forem da Belém. Inspiração do criador. Cenário de cada beleza e a natureza dos presentes. No Guaí tem muita gente, surgiu um intercâmbio estrangeiro. O comércio expandiu este paraíso brasileiro. O que é que tem? Borracha e outras riquezas conquistaram terras de alemã. Parco a lá construiu um novo porto do Pará. Guerra! Guerra, desemprego e temores. Estivadores, portuários e arrumadores. Unidos pelo cordão da terra. Não é com a senhora! Pediam os amantes de Nazaré. Vamos lá, estimadores! Guerra, desemprego e temores. Estivadores, portuários e arrumadores. Veneno, 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 suí! Unidos pelo cordão da terra. Nossa senhora! Pediram luz a mãe de Nazaré. Inap! Inap! Certo, certo! Acendeu o progresso. Que tá certo! E salemou com os diversos. CDP é o marco da evolução. Vila do fonte e alumínio. Domínio na exportação. Turismo na estação é cultura popular. Diz aí, diz aí! Vem dar embora. Vem dar embora. Turismo na estação é cultura popular. Vamos girar! Vem dar embora. 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 Um ponto brilha na aldeia. Incendia a letra geral. Vamos lá, Pedreira! Sou embaixada. Chegou! Sou Pedreira. A religião do Carnaval. Ganda, Pedreira! Um ponto brilha na aldeia. Vamos lá! Incendia a letra geral. Falou do diretor de bateria. Sou embaixada. A citação é estrela. A religião do Carnaval. Quanta emoção. Quanta emoção. Vamos lá, embaixada. Em meu império outra vez cantar contente. A bateria no maior astral. Vota mil! Vota mil! Mais um toque diferente. Dá o toque! Morena perreende. Inspiração do criador. Vota mil! De raro de maravilha. E a natureza dos presentes. No bairro em muita gente. Surgiu o intercâmbio estrangeiro. Que maravilha, gente! Registante, neste paraíso brasileiro Borracha e outras riquezas O que está na terra de alemã Fácuá, construiu um outro porto do Pará Guerra, desemprego e temores Estimadores, pontuares e arrumadores Unidos pelo bordão da fé Sentiram-nos a mãe de Nazaré Guerra, desemprego e temores Estimadores, pontuares e arrumadores Unidos pelo bordão da fé Sentiram-nos a mãe de Nazaré Sinap, acendeu o progresso E da revolução diversos CDT, marco da revolução Milagros, fonte, alumínio Domínio na exportação Turismo na estação é cultura popular Tem caribó, cria e portumbá Turismo na estação é cultura popular Tem caribó, cria e portumbá O porto brilha na aldeia O porto brilha na aldeia O porto brilha na aldeia Vamos lá, meus portuários Amostivadores Chegou a hora, gente Minha bateria nota mil Dá um swing, dá um swing Dá um toque diferente Gente Não tem caribó, gente Não tem caribó, gente Não tem caribó, gente